Irmã de Kim Jong-un ameaça e dá ultimato a Joe Biden. O governo Biden concluirá em breve uma revisão da política americana sobre a República Popular Democrática da Coreia do Norte. Em sua revisão, a equipe de Biden precisará fazer várias escolhas críticas, a mais importante das quais está entre duas abordagens fundamentalmente diferentes, aumentar a pressão contra o Norte para obrigá-lo a fazer a escolha estratégica de abandonar completamente suas capacidades de armas nucleares em um período de tempo relativamente curto ou, alternativamente, perseguindo a desnuclearização da República como um processo de longo prazo a ser alcançado em fases. Entre as duas opções, a abordagem em fases para a desnuclearização tem muito mais probabilidade de resultar em limites de curto prazo que podem deter o crescimento das capacidades nucleares e de mísseis de Kim Jong-un e permitir que os Estados Unidos e seus aliados no Nordeste Asiático desenvolvam e implantem meios eficazes de combater a ameaça cada vez mais restrita e deixar a porta aberta para novas medidas em direção à desnuclearização no futuro. O Norte, nas últimas semanas, intensificou o deslocamento de artefatos explosivos do tipo mísseis e curto alcance para suas áreas de interesse de treinamento. As inteligências do Ocidente e sul-coreanas estavam cientes da alta possibilidade de testes a qualquer momento. O fato se concretizou. Kim lançou mísseis em meio a fortes acusações contra os Estados Unidos por realizarem atividades bélicas com a Coreia do Sul. Estas tendências de provocações por parte dos americanos e sul-coreanos, através de métodos utilizados há anos para dissuadir o Norte e também manter seus aliados sempre ativos em pronta emprego a qualquer sinal de incisão bélica de Kim, as relações diplomáticas foram ainda mais amargamente afastadas, ao passo que a irmã do líder supremo, Kim Yu-jong, ameaçou e deu ultimato ao presidente americano, Joe Biden, sublinhando que Os dados do CSI mostram que a Coreia do Norte conduz mais mísseis e provocações nucleares nos anos de transição presidencial dos Estados Unidos. Outrora, em menos de três meses após a posse do presidente Barack Obama, a Coreia lançou um foguete de longo alcance e, seis semanas depois, realizou um teste nuclear. Três semanas após a posse do presidente Donald Trump, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de médio alcance em fevereiro de 2017 e depois realizou um teste de bomba de hidrogênio. O ultimato da irmã de Kim soma-se às recentes imagens de satélite comercial do estaleiro Simpo Sul, de 24 de março, por indicar que a doca seca flutuante, normalmente ancorada em um pier próximo, foi recentemente reposicionada ao lado do cais lançamento de submarino da sala de construção. Uma vez que esta doca seca raramente foi observada posicionada próximo ao cais, sua presença pode indicar atividades reais. Primeiro, o novo submarino de mísseis balísticos, que está em construção há vários anos, pode estar quase completo ou pronto para ser lançado em um futuro muito próximo. Alternativamente, a doca seca pode estar lá para ajuste do alinhamento do trilho com as dos cais, já que nenhum submarino foi lançado deste local até o momento. Ontem, 28 de março, a Coreia do Norte acusou o Conselho de Segurança das Nações Unidas de violar sua soberania e aplicar um padrão duplo. Qualquer tentativa de infringir nosso direito de autodefesa inevitavelmente levará a uma contramedida em espécie, alertou a Coreia do Norte. Kim Yoo-jong emitiu claros sinais de insatisfação e ameaça aos americanos, em um claro lembrete que estão lidando com uma nação militarizada teus dentes, mesmo com poucos recursos. Nesse caso, o governo Biden deve estar preparado para se afastar da mesa de negociações e recorrer à estratégia na qual os Estados Unidos e seus aliados confiaram durante décadas e com considerável sucesso. Uma estratégia de longo prazo de pressão, contenção e dissuasão. Anuncie aqui seu canal, empresa e negócio e tenha ganhos incríveis com nossas visualizações e engajamento. Temos vários pacotes de anúncio, entre em contato no Instagram ou e-mail. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaulas semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$ 10,00, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade e participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição. Apoia-se pelo link na descrição.